Aí o cara pegou ele, calma, não, tem que fazer mais, ele tá conseguindo, ele o que? Fazer mais? E começou, treinar de noite com o Japonei, começou treinar. Mas é isso aí cara, o cara vence pelo trabalho né, uns vence mais pelo talento, o cara já vai automático né, mas tem uns que tem que ser pelo trabalho e eu botei na cabeça que era por isso aí, pode ver, quarta-feira os caras me ligaram e é Roberto, precisamos de um goleiro pra jogar domingo, sou eu, pode botar. Ah, tu acha? Pode pôr que eu vou. Cheguei na quarta, joguei domingo, ganhamos o jogo né, foi, daí classificamos, depois fiquei sem clube, fui pra Índia em 2016. Pra Índia? Pra Índia. Lá não come vaca? Lá não é, carne é coisa rara lá, é meio complicado né, comi carne uma vez lá numa cidade que nós vamos jogar, acho que foi em Delhi, mas a liga lá é boa cara, a Hero Super League. Roberto, tem muito jogador de futebol que depois que para de jogar, continua trabalhando com futebol em outras áreas né, Muitos viram comentaristas de futebol, outros acabam sendo auxiliar técnico, treinadores, enfim, e se tu chegasse a pensar já sobre isso ou não? É, eu sempre quis ser preparador de goleiro né, então eu me formei em educação física e faculdade né, então sou formado pra quê? Pra quando eu parasse eu atuar na área, só que foi passando o tempo e eu vi que treinador de goleiro não é pra mim, eu acho sim. Fala rapaziada, estamos chegando, mais um Taúm Podcast na área e eu estou sempre com ele ao meu lado, o Chicão. Estou sofrendo aqui, eu parei de me trocar as borrachas. Ah, não é fácil querer ficar um pouquinho mais bonito, o Chicão. Só sopinha e minestra hoje com queijo, um queijinho dá pra mastigar, bem quentinho. Mas tu vai bem numa minestra, tu gosta? Boa, 4, 5 pratos pra começar, pra sentir bem o gosto da minestra né. Aproveitando que é início do programa, já vou pedir agora, porque o pessoal é bandido. O pessoal assiste a entrevista inteira e quando falta 10 minutos ali, eles pegam e saem fora, não se inscreve no canal. Então você que entrou aqui na nossa casa, no nosso ambiente, dá o like, ativa a sinetinha, envia pra alguém também, não custa nada. A internet hoje em dia tá pra todo mundo aí né. É, foi entrar na casa as pessoas e não cumprimentar né, então o teu cumprimento é deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza? Chicão, nosso convidado hoje é atleta profissional de futebol, primeira vez que a gente traz um atleta aqui, não é? É verdade, primeira vez que a gente traz um atleta profissional né. Eu e tu não fomos profissionais porque o empresário era ruim. Empresário ruim é foda. Mas, bota a vinheta diretor. Baixe agora o Amigos de Asse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigos de Asse. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Bom Chicão, começou a vida dele no futebol, no Criciúma Esporte Clube com 16 anos. E hoje ele tá com 42 anos. Com o rosto igual do 16. Melhor. E jogando bola ainda profissionalmente pelo Criciúma Esporte Clube. É isso aí. E quem é o Amigos? Divulga. Portas em automático. Roberto Vopato Neto. Uma salva de palco. Essa atipulação, portas em automático. Já quero entregar a nossa lembrancinha do Tom Bode Cássico, Robertão. Onde é que eu mostro aqui? Aqui na câmera 2 aqui. Cara, vocês acertaram porque eu falo pro pessoal. Não sabem me dar um presente? Não sabem o que me dá de presente? Dá um copo ou uma caneca. Eu gosto, cara. Show de bola, show de bola mesmo. De tomar um café, uma água, um chá. Uma criptonita, né? Uma criptonita. É, às vezes na madruga o cara toma uma gelada na cama. Obrigado mesmo. Eu quero saber de onde que surgiu esse negócio. Eu tenho curiosidade. Se esse... Atenção, tripulação. Esse é teu, né? Eu nunca... Não, não, não. Na verdade, tem o Leandro Amaral, cara, que falava isso aí. Na época do Vasco lá, ele sempre... A gente fala que ele era o Sheik, né, cara? Que ele fumar charuto e tal. Daí agora ele falava, sempre falou assim, ó. Tem essa tripulação, estamos começando um voo, não sei o quê. Ele pegava o vinho assim, manda o vídeo pro grupo nosso, né? Nós temos um grupo. E decolagem autorizada. Daí eu falei, portas em automático. Eu que falava, na verdade. Ele falava, decolagem autorizada e as portas estão em automático. E aí foi, cara, foi indo, foi indo, foi indo. E pegou e o cara fala direto isso aí, né, cara? E aí a galera vem junto na... Na pilha. Na pilha. E pegou. Já era. Agora é portas em automático toda hora. Robertão, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu sei que a vida de profissional é bastante treinamento e tudo mais. E te agradecer por ter vindo aí bater um papo, contar um pouquinho da tua história com a gente. Ah, tranquilo. Isso aí é... Tendo tempo a gente vem, né? O problema é que é correria, mas quando dá o cara vem pra tocar o terror. É isso aí. Roberto, começou então 16 anos no Criciúma, foi isso? Foi. Natural de Orleães. Sou de Orleães, mas eu na época morava em São Bento do Sul, uma cidade lá no norte de Santa Catarina. Aí eu vim aqui fazer teste em 95. Passei, fiquei, segui minha carreira aí no time. Na época era teste de um dia assim, igual peneirão, ou era avaliação de já? Não. Uma semana, porque hoje em dia é uma semana, né? É, hoje tem a peneira e tem um período assim de teste, né? Eu, como eu era de longe assim, eu fiquei uma semana aqui fazendo teste, né? Eu não tinha como ficar, negócio de peneira e tal. Então eles pediram pra mim vir na época do... Pra ficar na concentração e tal. Eu fiquei uma semana aqui treinando. Cheguei na segunda, segunda-feira eu me apresentei, sábado joguei amistoso e tal. Daí acho que domingo ou segunda-feira. Segunda-feira eles chamaram a minha mãe, né? Que é a minha mãe que me trouxe aqui e tal. E falaram que eu tinha sido aprovado que era pra trazer minhas coisas, né? Daí a minha mãe achou que eu não ia vir, né? Daí só, daqui uns 15 dias ele pode voltar, que nós temos que arrumar a concentração e tal. Daí eu fui embora, voltando pra lá, a mãe... E tu contando os dias? Não, eu contando os dias pra vir e a minha mãe achando que tá, vai sair de casa. E eu arrumando, daí um dia ela me pegou arrumando minhas coisas assim. Pô, chuteira, eu vou levar isso aqui, a luva e tal, não sei o que. Como é que é, eu não sabia, né? Eu vou levar o que eu levo sempre, o que eu faço? Mãe, ela assim, tu vai mesmo, assim. Claro que eu vou. É o que eu mais quero. Pô, eu vou lá, passei no TSD a vida lá. E agora aprovado, não vou? Claro que eu vou. Daí ela veio, me trouxe aqui, me entregou aqui e tal, me acompanhava e seguia a vida. Não faz, cara. Na época quando tu tinha 16 anos, o Alexandre tava no Cristiúma ainda? O Alexandre voltou em 98. O Alexandre voltou em 98, é. E tu tava aqui? Eu tava, eu treinei algumas vezes com eles e tal. Eu tava no grupo, era quinto goleiro na época, né? Mas eu treinava junto, fomos campeões catarinenses em 98. Eu tive o prazer de treinar com o Alexandre, né? Que era um, porra, o ídolo meu. Na verdade, assim, praticamente fui goleiro por causa dele, né? Eu jogava, eu sempre fui goleiro na verdade, mas assim, querer ser profissional. Na época do Cristiúma aqui em 91, tá o Alexandre, Alexandre. Eu tenho um fardamento dele, o calção e a camisa que ela tá lá na casa da mãe, lá guardada. Então, o Alexandre era, o pessoal gritava, Tafaré, o Zé, quando eu fazia defesa, eu gritava o Alexandre, né? Então, porra, e o dia que eu fui treinar com ele, assim, imagina, né, cara, emoção, né? Eu vivi muitas coisas legais, assim, no futebol, né? Ô, Roberto, tu, mas antes disso, tu, as pessoas diziam que tu era um bom goleiro ou tu tinha, porque existe aquela pessoa que ela tem vontade e existe aquela pessoa que todo mundo dizia assim, não, cara, tu tem que ir. Como é que era na tua situação? Na verdade, assim, ó, só passei no teste porque eu era alto, pegador de bola eu era, que eu não sabia treinar. Então, assim, eu jogava no Amador lá em São Bendo do Sul, eu tinha na época, quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a jogar no meio dos caras mais velhos, assim, o pau cantava e eu jogava. Então, eu sabia defender embaixo da trave ali e eu saía muito bem do gol, porque eu jogava vôlei. Na verdade, assim, ó, eu treinava vôlei e futebol eu só jogava. Então, eu tinha, eu jogava no time da Condor lá em São Bendo do Sul, eu treinava para jogar vôlei. Então, eu tinha o quê? Muito tempo de bola. E daí, quando eu vim para o futebol, eu tive que optar entre o futebol e o vôlei. Eu disse, não, eu vou para o futebol. Então, aqui cruzava a bola lá e eu saía. Era alto. Todo errado era. Mas aí eu pensou, não, vai ficar e tal. E aí eu fiquei, mas assim, no começo foi sofrido, cara. Pô, o Dio, o César, o Catitinho, parou o treino, né? Ele disse, ó, vou parar porque o treino, o chiqueirinho que nós falávamos, né? Que era uma corda, assim, mais ou menos altura, uns 90 centímetros, tinha que pular e tal. Ele disse, cara, eu vou parar porque tu vai quebrar o pescoço. Eu não quero me responsabilizar aqui porque eu não sabia cair, cara. Eu não sabia, nunca tinha treinado. Quando eu fui fazer um treinamento específico, eu penei, cara. Pô, imagina, eu caía com isso aqui, eu caía com o ombro, assim, eu encostava o ombro no chão. Não existe o goleiro encostar o ombro, né? O cara cai com as costas, então eu não sabia. E isso foi em 95, né? Aí eu fiquei até o final do ano e tal, e eu era para ser dispensado. Os caras eram assim, pô, o treinamento e tal, tá meio complicado aí o negócio, né? Daí eu falei, pô, precisamos mandar embora, nunca joguei, né, cara, em 96, né? Começo do ano. Nem joguei ainda, cara. Me dá uma chance de eu jogar, então. Daí teve uma taça lá em Três Cachoeiras. Acho que é Três Cachoeiras. Não, Três Cachoeiras, acho que é. No Rio Grande do Sul. Nós jogamos duas partidas. A primeira ganhamos 6x0, nem fiz nada, e a segunda foi contra o Inter. Perdemos de 1x0, mas eu fechei o gol. Quer dizer, não fechei porque nós perdemos de 1x0, mas o time do Inter era muito bom, assim. Imagina a estrutura aí, vai e tal. Tem que contar que os caras eram tudo gatos, né? Pô, mas tudo magralinho, pô, os caras... O bigode, tudo... Pô, bigode... Pô, parei que eu vou... O cara fazia alguma, dava abraço para o filho, tá ligado? 15, 15. Que é isso? Mas daí perdemos de 1x0, mas eu peguei muito, cara. Daí na época o Fumanchu. O Fumanchu foi lá só para... Para ver qual é que era. Para me avaliar, sim. Aí um dia estávamos aqui, bem embaixo aqui, né? Porque tinha umas árvores aqui no pátio do clube. Ele tinha árvore, um monte de árvore. Aí o Palio, treinador de goleiro, estava ele o Fumanchu conversando. E eu passei, assim, eu estava descendo a concentração para almoçar. Daí o Palio chamou, ei, Xô, e aquele ali? Isso, logo nós voltamos domingo, foi na segunda-feira, acho, meio-dia. E o Robertão aí, fica ou vai? Aí ele falou assim, vai ficar, vai ser goleiro titular do Criciúme, vai ser capitão do Criciúme um dia. Olha só, já estava de... O Pumanchu, não é isso tudo também. Daí depois eu comecei a treinar, comecei a pegar o treino. Comecei a pegar o jeito. É, e daí é assim, né, cara? Daí eu até falei para a gurizada no final do jogo contra o Figueirense. Às vezes eu cobro eles, porque eu vejo guri ali com muito talento. E eu não vou deixar a guri com talento se perder por má vontade, por não querer treinar. Porque eu venci não foi pelo talento, eu fui pela persistência e trabalho. Porque eu deixei muito goleiro melhor que eu para trás. Só que eu era psicopata, né? Eu trabalhava muito. Eu encontrei um parceiro meu, cara, tu vê como é que é a vida. Psicopata é bom. Não, mas isso aí eu lembrei, só para te ver como é que é. O Norberto, ele foi goleiro aqui, ele é 7'8, um ano mais velho que eu. E ele era goleiro do Criciúme aqui. Eu atropelei todo mundo, assim, os goleiros 7'8. O único que eu não atropelei na época foi o Fabiano, mas depois a gente brigava naquela até que chegou um ponto que eu joguei. Mas aí ele virou árbitro de futebol e ele apitou uma partida minha. Uma vez nós fomos conversando e tal. Daí ele chegou para os amigos dele, assim, depois do jogo e tal. Eu fui lá no vestiário, pô, imagina, o cara jogou comigo aqui e virou árbitro. Até já parou, porque ele falou que era muita falcatrua e ele falou que largou. Não quis, não quis. Daí ele conversando com os caras e tal. O Norberto, não é aqui, ó. Eu disse, ó, mas tu era bom goleiro, Norberto. Ele disse, ó, eu era bom, mas só que tu era psicopata. Tu treinava de noite? Eu treinava de noite com os japoneses, cara. Eu ia para a concentração, eu ia lá no fundo, lá onde a japonesada morava, que eles davam cambalhota, faziam aquelas coisas lá, né? E nós tínhamos um treinamento que tinha que dar cambalhota e levantar e pegar a bola. Daí a gente levantava e apoiava a mão, assim, para levantar. E o japonês, um dia eu vi o japonês fazendo, ele levantava sem pôr a mão. Daí eu cheguei, Oxu, até meu irmãozão, assim, Oxu, pô, me ensina a fazer essa tua cambalhota aí, como é que vocês fazem? Eu preciso levantar sem pôr a mão no chão para apoiar, porque eu estou perdendo tempo. Levantar mais rápido. Levantar mais rápido. Ah, daí eu quietinho na minha, fazendo cambalhota de frente. À noite eu pegava um colchão, botava lá no fundo da concentra e ficava dando cambalhota. E daí tinha um trabalho que era cambalhota e voar para o lado. Ah, daí um dia eu cheguei e coloquei no treino. Quando os caras pensaram em levantar sem pôr a mão, eu já estava fazendo isso há muito tempo. Ah, eu passei o rodo em geral. E foi indo, cara. Então assim, eu sempre trabalhei muito, né, cara? Sempre trabalhei muito e fui conquistando minhas coisinhas. Tu falou agora da partida contra o Figueirense, teve um depoimento no final do jogo ali que emocionou bastante gente, né? Tu estava bastante emocionado. Ali eu já, quando nós fizemos o terceiro gol, eu já estava chorando, né? Se vem embora um gol ali, eu já na hora do jogo já não enxergava mais nada. Ah, já estava. Tanto que eu tenho um vídeo eu fazendo assim. Eu ia ver. Acabou, acabou. Eu vi esse vídeo. E aí acabou o jogo, daí o Maranhão, o Maranhão saiu assim, o Maranhão é mais quietão, ele veio. Pô, Roberto, queria te falar uma coisa, cara. Te agradecer porque... Quem é o Maranhão? O Maranhão é o nosso atacante. Baixinho assim, pela esquerda. Aí ele, assim, queria te agradecer mesmo porque, pô, hoje tu salvou nós aqui, cara. Tu garantiu a vitória para nós. Pô, da hora que ele falou aquilo ali, daí eu já estava emocionado. Aí nisso vem o Celso. Celso veio, pô, Roberto. Lúcio, um abraço, Celso. Celso veio, Roberto. Fala, Celso, parceiro. Pô, Roberto, ele viu que eu estava com isso? E aí esse jogo aí, tá? Mas aí... Aí eu só falei o que eu estava sentindo, né, cara? E quem não viu ainda, o diretor vai botar agora para assistir o vídeo do Roberto. Roberto, vem cá. Fala da partida aí para a gente, cara. Ah, cara, eu... Figueirense e Cristina, para mim, é especial, cara. Quando dá esses dois jogos aí, cara, para mim é a vida, tá ligado? É o jogo que eu mais gostei de jogar na minha vida, pode ter sido o meu último, entendeu? Então, para mim, essa camisa aqui é foda. Enquanto o Figueira é mais ainda, vocês sabem. Então, isso para mim é especial, cara. Vim aqui ganhar esse jogo, olha, cara, sem palavras. Só tenho que agradecer a Deus, cara. Obrigado mesmo, velho. Roberto, o que passou na tua cabeça quando o Celso veio para te fazer essa entrevista, esse teu depoimento ali? Ah, ali eu já estava emocionado, né, cara? Daí... O que passou na minha cabeça foi... Às vezes o cara fala assim... Quando o cara... O cara pensa as coisas antes e daí a hora que a emoção flui, o cara solta aquilo. Tudo que passou ali foi o que eu pensei antes do jogo. Pô, estou indo para um jogo muito difícil contra o Figueirense, que eu gosto de jogar. Pode ser o último Criciúme Figueirense meu. Entendeu? Isso tudo. Pô, Deus me deu essa oportunidade aí. Sabe, cara? Porra. Eu já agradeci antes, né? Obrigado pela oportunidade de estar jogando essa partida aí, que é a partida que eu mais... Uma das que eu mais gostei de jogar na minha vida. Talvez a que eu mais tenha jogado. E grandes batalhas, grandes guerras. Então ali eu só... Falei o que eu senti ali, cara. Que estava no teu coração. Que estava no teu coração, saiu. E tu falou que... Nós vamos fazer um jogo, não é feio. Não! Nós vamos jogar por uma bola. Uma bola, ia. E acharam três, né? Três. Mas toda vez... A gente também fechou o gol, né? Eu quase bem. Eu fiz umas defesinhas ali e tal. Fiz uma defesa para... As defesinhas ali. É, foi bom assim. Foi importante. Foi um momento importante da partida. Mas aquilo ali que eu falei é verdade. É, porque foi editado e tal. Mas a preeleção total, assim, mais ou menos, eu falei assim. Rapaziada, escuta um cara que já jogou muito contra o Figueirense. E eu sei jogar contra os caras. Eu falei assim. E é aquilo ali. A gente sempre ia lá, cara. Imagina. Porque eu fui acostumado em 2001. O time dos caras. Aldrovani, Genilson, Fernandes. Aqueles caras ali tudo. E nós, só a gurizada. Aí ia jogar lá contra eles. Rapaziada, se não pegar... O Gonzalo mesmo falava. Se não pegar hoje é 4-5. Volta de lá com o bagageiro cheio. Então nós ia lá, fechado. E dava um tiro nos caras. E se fechava, acabava o jogo, cara. Tanto que nós eliminamos eles na semifinal em 2001, assim. Fechadinho. Também eu fiz uma partida também boa. Bem boa, assim. E um golzinho e tchau. Acabou. Então é assim que se joga contra os caras. Às vezes que eu fui lá, eu ganhei assim. Teve vezes que eu fui lá. Né, hoje nós vamos lá. Tomamos porrada. É estratégia, né? É estratégia, cara. Às vezes o cara... Os caras acham que não... Tem que atacar. Não, o futebol não é obrigado a atacar. Tu tem que ganhar jogo. Eu penso assim, tu tem que ganhar. Tu pode ficar 89 minutos defendendo. Até porque se tu atacar os 90 e perder, não vale a pena. Não, não vale a pena. A torcida vai xingar e os caras riqueiros na sua cabeça. Eu foco na vitória. Como é que é a estratégia? Foi o que eu falei para a cruzada. Nós não estamos indo com medo. Eu nunca tive medo de jogar contra ninguém, cara. Contra time nenhum. Às vezes pegava, pô, vou jogar contra... Pô, hoje vai ser punk o negócio. Mas nós vamos ficar aqui de boa e vamos dar um tiro nos caras. Eu nunca tive medo. Às vezes não dava, né? Às vezes o cara ia lá e perdia. Mas a estratégia, cara. E deu certo. Funcionou. Eu sabia que eu ia ter que ir bem na partida. O cara tem que saber onde o cara está pisando. Aquele jogo ali, pô. Nós começamos o jogo com 6 profissionais e 5 atletas sub-20, cara. 19 anos, 18. Tinha guri que nunca tinha jogado na partida profissional. Primeira vez. Pô, então assim, cara. Não é fácil. Como é que tu vai conduzir a gurizada? Pô, tu não pode xingar, mas aí vai ter hora que tu vai ter que cobrar. Então é um negócio assim. E tem muita diferença, Roberto, do profissional para o guri que está para subir? Eu senti quando eu fui estrear, assim. É diferente, né, cara? Amador. Está no amador ali é teu pai, tua mãe, tua família que vai assistir um ou dois jogos. Agora profissional não, né? Profissional é estádio, é cobrança, é pessoal falando. Tipo, o jogo aqui contra o Marcílio. As pessoas não lembram que tem um guri de 20 anos ali jogando. Está dentro da arena e é o que eu falo para eles. Se prepara, porque entrou na arena ali e ninguém quer saber se tem 20 anos, se tem 42, se tem que render igual. É pau, é guerra. Então, mas é diferente, cara, assim. Ter a meninada lá, pô, os dois laterais meus com câmbra. O Daniel, o lateral direito, né, cara? Chegou maior que deu câmbra. Pá, no braço, deu câmbra no braço, assim. Pô, até no braço, cara. O guri é complicado, cara. O pessoal acha que é. Daí ele chegou no final do jogo. Pô, mas não é normal, cara, me dar câmbra, cara? Pô, 19 anos, assim, não é normal. Tu pensa que futebol profissional aqui, cara? Por isso que eu cobro vocês lá, na hora de treinar. Porque a rotação é muito alta, né? A gente fala, né? E aí pega a cara ali que joga há 10 anos, por aí. Os caras já têm lastro, né? E a gurizada, às vezes, tem força, mas nervosismo. Às vezes, acha que tá calmo, mas não tá. E tudo isso vai pesando. É complicadinho, cara. Ô, Roberto, e lá de 95, quando chegou no Criciúme? Agora 2021, né? É bastante tempo. Tem o quê? 16 anos isso, né? 26, né? Não, 26? 26. Eu saí do Criciúme em 2005. 26 anos. Faz 16 anos, né? Faziam 16 anos. E... Que tu chegou até hoje faz 26. E 26 que eu cheguei. E mudou muito a parte de treinamento de goleiro, de tecnologia e tal? Mudou bastante, cara. Nossa. A gente treinava muito, assim. Talvez eu tenha conseguido prolongar minha carreira por isso, né? O nosso treino era muito forte. Muita coisa, muita coisa. Intenso demais. Eu falo pros caras hoje. A gente fazia... Uma vez eu saí da bandeira de escanteio, até na outra. Diagonal do campo, assim, ó. Fazendo trabalho. Queda, queda, queda e vai, vai. Era pra nós sinalizar o treino. Nossa, aí a morte, estenuado, quebrado. O nosso treino era... Eu falo com o Genivaldo, o Fabiano também. Agora o Fabiano tá na Criciúma. A gente começa a conversar a respeito dos treinamentos que a gente fazia e o que é feito hoje, né? Pô, nós íamos pras dunas lá, que era fazer queda nas dunas. Uma vez eu subia morro acima nas dunas. 20 bola tocava e pegava atrás. Ia subindo, olho cheio de areia. Tu ia treinando e... E o pau cantava. Mas era bom, né? Era bom, o pau cantava. Não podia tomar água. Pô, não podia tomar água? Cara, é só... Afinal, quando o autorizado... Ah, agora tomar água. Nós íamos pra baixo. Nós íamos pro Genivaldo lá no campo do União, cara. Do União Mineiro lá. É o União Mineiro, né? Do União, lá no campo do União. Sei. Lá no... A hora que o Palha liberou pra nós tomar água, nós fomos pra baixo da bombona, assim, parecia uns... Tá louco, cara. Mas por que não tomar água? Ah, não podia, né, cara? E aí depois a fisiologia veio, o atleta tem que hidratar, não sei o que, tal, tal, tal. E aí foi... Vai evoluindo, vai sempre evoluindo, né? É, não podia, cara. Mas esse... Não, quer ver assim, ó. Mas esse apetite que vocês tinham de treino, 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 isso aí se perdeu um pouco hoje. Eu acho que, eu acredito que se tivesse um pouco... Muitos que surgem, se tivesse essa pegada aí, cara, muita gente fica no caminho... Fica no caminho porque não quer treinar. É, porque na verdade é o que eu vejo, assim, cara, né? É um pouco complicado, assim, cara. Tem uma gurizada que é meio... Não quer nada com nada. Eu vejo, assim, muito, né? Eles tratam o futebol como lazer e o resto das coisas tudo como prioridade. Que devia ser ao contrário. Que devia ser ao contrário. Lógico. Então, às vezes, o técnico está levando a pito na boca para apitar o final do treino, os caras já estão no chuveiro para tomar banho. Então, assim, tu não vê para o Lito Fontana vontade, assim, muitos atletas, assim, tipo nós. Pô, eu estava comentando esse tempo. Acabava o treino, o Fábio Braz, os caras, os zagueiros, ó, quebra umas bolas para nós tirar aí. Hoje em dia acabou, os caras vazam. É difícil, é raro, assim, o outro que pede para fazer um complemento, alguma coisa. Então, é... E que geralmente sobressai, né? É, às vezes poderiam vencer, vão ficar no caminho porque não tem vontade. Os caras não conhecem muito o Cristiano Ronaldo, parece. Ah, mas desde o Cristiano Ronaldo, o que os caras olham? O carro que ele tem? Claro. O brinco que ele usa, a roupa, o tênis, as coisas, mas não olha o que o cara trabalha. Aí não olha a alimentação do cara, essas coisas o cara não olha, eles olham o... E como joga na raça, né? O que aconteceu na semana agora ali da virada ali, o bicho joga na grana, ele se irrita. Mas é que ele é igual tu, psicopata, cara. Ele vibra. Se tu ver o documentário dele no Netflix, tu vai ver ele. Ele fala... O que ele falou? Ele foi no... O Messi ganhou o melhor do mundo, o Messi ganhou outro. Ele disse assim, eu não vou mais nesse prêmio. Porque eu sou melhor que ele. E por que ele está ganhando? Ele dizia assim... Aí o cara pegou ele, calma, não. Tem que fazer mais. Ele está conseguindo... Ele o quê? Fazer mais? E começou. Treinar de noite com o Japão aí. Começou treinar. Não, não, não. É, é. Mas é isso aí, cara. O cara vence pelo trabalho, né? Uns vence mais pelo talento. O cara já vai automático, né? Mas tem uns que tem que ser pelo trabalho. E eu botei na cabeça que era por isso aí. Eu ia ter que trabalhar muito, cara. E foi. E tu quer jogar bastante ainda? Ah, eu quero jogar enquanto tiver força, né, cara? Quero jogar mais. Se der mais um aninho, eu vou jogar. Vou jogar, vou jogar. Porque assim, cara. Por exemplo. Eu falei, algumas pessoas não... Eu não sei se elas se fazem de louca ou elas são mal intencionadas. Eu sou nada ou burra mesmo. Quando eu voltei a jogar, eu falei assim, ó. Eu fiquei dois anos, um mês e oito dias parado. Eu não ia voltar para passar vergonha. Então, assim, eu fiz teste, né? Pô, hoje em dia tem fisiologia, né? Eu fiz o teste aqui na Trenari, que é a... Que tem a cadeira zooscinética ali. Onde os atletas do Criciúma fazem. Eu estava treinando por conta, tal. Fazendo o meu treinamento. Eu queria ver como é que eu estava. Minha parte física, potência, explosão, enfim. E para saber se eu tinha condições de reunir a condição de jogar futebol. Cara, eu fui ali fazer o meu teste. Eu estava mais forte que goleiro que estava jogando Série B de brasileiro. Né? Então, assim, pô. Isso já me capacita a voltar. Quando eu voltei para o Criciúma, a gente faz um teste ali. O teste de salto, né? Impulsão. Eu fiz o meu teste e tal. E eu me lembrei que eu fiz esse mesmo teste na Ponte Preta em 2013. E aí eu falei com o Norberto, que eu fiz o logístico, meu parceiro. Eu falei, Norberto, tem esses dados lá para me confrontar aqui? Ver como é que está o seu déficit? Cara, eu saltei em... Eu tenho no telefone aqui. Em 2013 eu saltava 40 centímetros. Eu saltei aqui no Criciúma 42,5, cara. E teve o outro teste que eu saltei 45. E aqui no Criciúma eu saltei 44,4. Pô, 0,6 centímetro. Acho que isso aí me desabona para mim não poder jogar bola, cara. Pô, eu consegui manter de 2013, nós estamos em 2021, 42 anos. O Roberto de 2013 jogando Série A de Brasileiro Copa Sul-Americana tem a mesma potência do Roberto de 2021. Aí os caras querem me dizer que a idade, que não sei o quê. Cara, eu consegui manter meus níveis de força. É o que importa, na verdade. Só que isso é difícil entrar na cabeça das pessoas. Aí eles põem a idade na frente, cara. Pô, mas eu vou ali treinar, eu treino igual os caras, cara. Tudo que o Maurício pede para mim fazer, eu faço. Cara, eu entro para jogar o jogo. Só que daí, por isso que assim, eu quero acabar esse ano, talvez se eu jogo, né? Estou jogando pouco, mas o negócio é que eu tenho que jogar. E se eu tiver força ano que vem, se me der vontade de aparecer um time legal, eu vou jogar mais um ano, cara. Aí depois, talvez, final do ano que vem, daí eu paro, né? Não, a gente vem jogar aqui com nós, né? É, daí, aí. Mas daí, assim, daqui a pouco o cara engatou uma sequência tipo no Próspera. Pô, eu queria jogar... Ah, eu vou jogar a Série B aí. Enquanto eu rodou para o Próspera, eu estava dois anos e pouco parado, né? Dois anos, um mês, oito dias. Até escrevi um texto, eu lembro por causa disso. Daí eu joguei a Série... Mas morando aqui em Criciúma? Morando em Criciúma, treinando aqui. Treinava, sempre treinando, ficava treinando, pedalando, treinando com bola, separado, enfim. Sozinho. Sozinho não, eu, o Zé, o Catito lá, o pessoal treinava, no meio do pessoal, o Edinho treinava junto. E aí, cara... Lá no campo de São Luís? Lá no São Luís. Campo duro. Mas o cara gostava, né? O cara gostava não, o cara gosta, né, cara? Eu gosto pra caramba, né? E aí tu fizesse dois campeonatos bons ali mesmo. Dois anos, na verdade, foram. A minha intenção era o quê? Tipo, hoje, quando eu tinha... Pô, cara, tem 20, 25 anos, vai jogar mais quanto tempo? Ah, cara, eu quero jogar mais uns 10 anos. Tu consegue estimar? É, agora não, agora... Pô, o ano passado, no próximo, eu falei assim, cara, eu vou jogar essa Série B aqui e vamos ver como é que vai ser no final. Se vai dar pra me jogar no que vem. Pô, acabei a Série B jogando bem, cara. Campeão. Fiz uma base na partida, na final. Daí, assim, e aí, velho? Falei com o Bayern, o que tu acha? Ah, o Bayern vai ficar... Acho que dá pra mais um ano. Tá, então vamos. Aí joguei o Catarinense. Pô, cara, eu fui o segundo melhor goleiro estadual, cara. Com 41 anos, cara. Sabe? O cara vem me dizer que eu sou velho. Eu fiquei na frente dos de 26, dos de 25, cara. Eu só perdi pro goleiro que foi campeão catarinense, cara. E não foi porque os caras me acharam, ah, bonitinho, vamos voltar nele. Porque eu peguei, cara. Eu peguei, eu pego os jogos, eu peguei. Peguei mais com os caras. Com 41 anos. Aí agora, quatro meses depois, eu sou velho. Então os caras ou são fora da casa, mal intencionados ou burros. É... É assim mesmo. É, não pode, cara. Então, assim, eu não posso dizer que eu vou jogar no que vem. Cara, chegar no final do ano, eu estiver bem e tal. Eu acho que dá mais um pouco. Vai indo. Agora, o meu tempo de estimativa é mais curto. É mais curto, claro. Eu tenho que, tipo, calcular uns seis, seis meses. Daqui a pouco, me enche o saco, para o meu relógio, eu já... Daqui a pouco, eu não sei. Acabou o ano, me dá na telha. Mas eu, se deixar, eu quero jogar mais um aninho. Mais um ano que vem, eu acho que dá. Ou mais um... Mais até o meio do ano. Aí depois do meio do ano, a gente vê se a gente vai... Até o primeiro de julho. Aí, primeiro de julho, vai 43, daí... É, eu acho que deu. Não, acho que dá pra ir tocar até o final. E assim, mas não, cara. Mas tens vontade de continuar no Cristiano ano que vem, Roberto? O que é que tu... Cara, assim, eu tenho que estar num clube de estrutura para mim poder jogar. Tipo, uma estrutura que o Cristiano me oferece hoje. Para mim poder trabalhar a minha parte física, enfim. Porque é complicado. Por exemplo, no Próspera, esse ano no Catarinense, ele não tem as condições que o Cristiano tem. A estrutura do Cristiano é fantástica. Então, tipo, eu fazia academia à parte. Eu fazia algumas coisas que eu não tinha condições de fazer lá. Eu tinha que ir... Eu pagava e fazia. Porque eu precisava daquilo. Então, assim... Mas nesse segundo ano não carregava bombona, né? Não, isso não. No primeiro ano carregava bombona. Eu tive que chegar lá com as bombonas segunda-feira. Senão, nós tomava água da torneira. Fazer o quê? Foi o que eu falei. A gente venceu no Prósper por causa disso. Eu falei para os guris. Rapaziada, time com estrutura menor não tem vaidade. Não tem conversa furada. Ou a gente se abraça e vai. Ou a gente vai ficar no caminho. Então, daqui a pouco... Ah, não tem a meia. Não, vai com a meia velha mesmo rasgada. Não tem. Dia de jogo lá não vão estar bonitinho. Ah, não tem? A gente se junta aqui e compra. É assim. Aí, se tu quiser cobrar estrutura, trabalha. Vai para um time grande e lá tu cobra. Mas às vezes falta. Às vezes falta, cara. Joguei em alguns times aí que às vezes faltava. Às vezes não tinha roupa de treino porque estragava a máquina. Não é assim. Lógico. Falta menos, né? Claro, a probabilidade é menor. Uma semana tem sete dias, né? Lá falta uma vez. Às vezes faltava cinco, né? Essa era a diferença. Era a diferença. Mas falta às vezes também. Sim, sim. Então, quer ir lá onde não falta nada? Trabalha aqui, ó. Rala aqui. Não adianta o Queretá lá se não ralou aqui. Aí foi nós que pegamos junto, né, cara? O gurisado pegou junto. Roberto, além do Cristina jogasse em outros clubes, né? Quando saiu do Cristina tu fosse para onde? Quando eu saí definitivo do Cristina eu fui para o Vasco, né? Em 2005. E aí, como é que foi lá? Aí lá o primeiro ano eu joguei, né? Em 2005. Aí depois em 2006 fui para a reserva. Fiquei. Fiquei até 2008. Aí 2008 joguei um pouco também, mas acabei o ano na reserva. E aí o clube caiu, né? E aí acabou o meu contrato. Eles me chamaram para renovar, na verdade, em julho. Em julho eles me chamaram e disseram, Roberto, a gente quer renovar o contrato contigo, tal, não sei o que. Só que eles tinham uma dívida comigo. Aí eu falei, não, é assim, ó. Eu tenho uma dívida e vocês me pagam aqui a certo, porque eu não vou fazer outro contrato. Sem acertar isso aqui, né? Falei, não, tá, nós vamos ver, tal, não sei o que. Daí, cara, eu não sei o motivo, eu jogava e os caras meio que não conseguiam, não deixavam jogar. Eu jogava, ia bem e voltava para o banco. Jogava, ia bem e voltava para o banco. Daí teve uma vez que eu joguei quatro partidas em seguida. Foi contra o Palmeiras pela Sul-Americana. Só gurizada também, foi igual contra o Figueira, assim. O time titular nós tínhamos tomado, acho que foi cinco lá do Vitória, se eu não me engano. E aí eles tiraram o time titular para preservar, porque eles já sabiam que o pau ia cantar em São Januário. Eu tinha 29 anos na época. Foi eu, aí só gurizada. Contra o Palmeiras. Pô, o Palmeiras só não jogou o Marcos, o Alex Mineiro, eu acho. E o Alex, se eu não me engano. O Denílson não jogou, não jogou na Sul-Januário. Nós ganhamos os caras 3x1, mas era para... Eu falei, hoje eu acabo a minha carreira ou me consagro. Aí eu joguei essa partida, ganhamos. Depois pegamos o Inter Internacional em casa, 4x0. Fui bem para caramba também. Depois a Portuguesa fora, o time não tinha ganho uma partida fora. Nem empatado, só porrada. Nós ganhamos fora de 1x0. E depois pegamos o Clássico na reabertura do Engenhão. Empatamos com o Botafogo 1x1. Um jogador a menos. Pô, cara, 4 jogos. Eu ganhei 3 e empatei 1. Aí fomos jogar contra o Inter, contra o Grêmio. Ali em Porto Alegre, viajamos e tal. Chegamos na veste para o Diogo, o técnico me chamou. Chamou eu e o Thiago. Ó, Thiago, pô, Roberto. Tem moral, tem o grupo na mão. Capitão, meu capitão. Daí eu assim, pô. Ele vai continuar o time? Eu imaginei ele falar, só que eu não te vi jogar ainda. Então a mãe que vai jogar é tu. Ah! Ah, Thiago, tu tá de brincadeira, né? Ah, cara, aí eu chamei. Aí eu olhei assim, como quem diz? Ah, que que é isso? Beijou pra depois ir. Daí eu peguei e chamei o Germano. O cara do Germano falou, ô, Germano, bacana. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu comprar uma passagem, eu pegar e ir embora. Daí o Germano, não, calma. Não, não, não dá, não. Eu vou embora, cara. Eu vou embora. Daí eu pensei, se eu for embora, eu vou arrebentar com tudo aqui. Não, vou segurar no osso. Aí, fiquei. O Thiago jogou, nós perdemos o jogo. Aí depois eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui. Os caras não me deixam jogar, eu quero ir embora. Daí os caras, ó. Daí eu falei, olha, eu não quero mais renovar o contrato também. Nem fazer mais proposta, nem dívida. Eu só quero acabar e ir embora. E aí, esperei, acabar o ano e tal. Aí depois eu tive uma oportunidade de jogar e me deu uma... Me deu um negócio pulmão. Eu fiquei, depois, uns 15 dias ruim lá contra o esporte. Cheguei na hora do jogo, não consegui enxergar nada assim. Comecei a ficar ruim, ruim. Todo entupido, todo, enfim. Daí eu não joguei, acabou o ano, nós caímos. Acabei na reserva e... Aí foi pra Portugal nessa época? Não, daí depois eu fiquei parado. Saí do Vasco, fiquei parado. Fiquei até julho. Daí o Romário me ligou pra ir pra América. Que ele ia reestruturar o time do Rio. Segunda divisão do Carioca. Aí ele me ligou. Eu disse, não, beleza, vambora. Fui pra lá. Aí fomos campeões lá. Da Série B. Subimos do time e tal. E depois jogamos em 2010 o segundo semestre, o primeiro semestre do Carioca. Ficamos em... Não classificamos por causa de um ponto, cara. Terceira melhor defesa e tal, não sei o quê. Aí o Romário falou assim, ó, cara. Eu... Chamou nós ali, o pessoal que ele trouxe. Cara, eu tô mexendo o saco aqui. Muita extensão de saco. Eu já tô pra ralar, sai fora. Se você aparecer alguma coisa, pode sair. Daí apareceu a Portugal, daí eu... Ó, Romário, pô, assim, assim, assim. Não, pode ir, cara. Pô, meu obrigado. O Romário é um cara... Obrigado, me ajudou muito aí, cara. Valeu. Pô, vai com Deus lá. Deu certo. Peguei e parti. Fui embora. Aí fui pra Portugal. Fiquei... Até 2011. Voltei, daí fiquei sem clube. Depois fui pro Ituano. Aí depois foi Ituano, Ponte Preta. Aí fiquei até 2014. Foi lá, 2014, Ponte Preta. Aí saí. Mandaram embora também. Era pra que o Palmeiras não deixaram, pra me mandaram embora. Do nada. Capitão, goleiro titular. Subiu o time, me mandaram embora. Beleza. Aí depois eu fiquei três meses empregado. Fui pro 15 Piracicaba. Fiquei sem clube, mas treinando aqui direto. Os caras me ligaram quarta. Pode ver. Quarta-feira os caras me ligaram. É, Roberto. Tem jogo... Precisamos de um goleiro pra jogar domingo. Sou eu. Pode botar. Ah, tu acha? Pode pôr que eu vou. Cheguei na quarta e joguei domingo. Ganhamos o jogo. Foi, daí classificamos. Depois fiquei sem clube. Fui pra Índia em 2016. Pra Índia? Pra Índia. Pô, joguei uma coisa. Lá não come vaca? Lá não é. Carne é coisa rara lá. É meio complicado, né? Comi carne uma vez lá numa cidade que nós somos jogadores. Acho que foi em Delhi. Mas a liga lá é boa, cara. A Hero Super League. Foi legal lá. Depois eu voltei. Aí cheguei em 2017. Fui pro Santo André. Daí fui lá. Fiz o Campeonato Paulista. Acabou. Daí o pessoal da Índia... O Santo André queria renovar comigo. E o pessoal da Índia falou que eu ia pra lá. Não, Roberto. O mesmo técnico, a mesma comissão ficou. Tu vai e tal. Não sei o que. Daí... Assim, ó. Nós vamos fazer o draft. Lá tem o draft. A gente vai pegar um goleiro. Se a gente pegar um goleiro bom, tu vai fazer pelo mesmo contrato. Se a gente conseguir pegar um goleiro... Não conseguir pegar, porque é tipo... Tu escolhe. Aí tu vai poder fazer um contrato bom, cara. Mas nós vamos contar contigo e tal. Enfim. Aí não fiz pré-contrato com o Santo André, que eles queriam. Aí foi pro draft. O draft, os caras ficaram numa posição. Pegaram três goleiros. Eu acompanhando pelo Twitter. Eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, babô. O que foi? Bom, os caras pegaram três goleiros. Já tinha outro. Que um é o Amirinder, né? Que é goleiro da seleção indiana. E aí eles pegaram mais dois. Eu falei, ah, pra mim... Só acabou o draft, deu meia hora. Daí o técnico me ligou. Pô, Roberto, sem ser assado. Não deu, tal, não sei o quê. Não, beleza, tranquilo. Sai do baile. Daí, nisso, a minha esposa engravidou e tal. Teve um problema, engravidou. Fiz uma cirurgia, daí... Engravidou. Daí eu falei, pô, a minha filha primeira eu nem vi nascer. Só fui ver três meses depois. Que eu tava jogando, trabalhando. Tava lá em Portugal. Ela não pôde viajar comigo, né? Daí eu disse, não, essa aí eu vou ver. Daí fiquei dando suporte, assim, cara. Daí foi indo, o tempo foi passando. Daí eu também já... Ah, vou dar um tempo nesse negócio de futebol também. Daí eu pensei, pô, mas... Dá um tempo com 38, 39 anos. É o fim, né? Então o tempo vai parar, né? Só que eu nunca falei que eu parei, né? Não vou anunciar a aposentadoria ainda. Eu vou voltar ainda. Daí minha filha nasceu, fiquei, fiquei, fiquei. Daí eu disse, não, cara, acho que eu vou parar com esse negócio aí. Daí quando eu pensei em parar, deu assim, ó. Olhei pra um porta-retrato. Eu e a Manu, né? A minha filha mais velha. Daí eu olhei, assim... Pô, mas como é que eu vou parar, cara? Daí a pequenininha um dia vai olhar pra mim e falar, ó, pai, por que tu não tem foto comigo? No campo. No campo. Aí eu vou dizer o quê, né, cara? Daí eu assim, eu vou voltar a jogar. Vou até uma foto com ela. Aí eu voltei. E deu certo. Aí eu voltei. Daí eu... Como é que aconteceu, cara? Tu vê como é que é a vida, né, cara? Tem um Alex, o Viola, parceirão, vocês devem conhecer. Ele chamou o dia, pô, Roberto, voltar a jogar, voltar pro bolo, cara. Não sei o quê. Aí eu disse, não, cara, tô pensando mesmo. Não, então eu vou... O que que tu acha? O Próspera voltou o ano passado, 2018, né? Vai jogar a Série B esse ano e tal. Vamos fazer um esquema, né? Ele falou com o pessoal. Daí ele falou. Cara, a gente fez um papel, cara. A gente fez tipo um organograma, assim, ó. Robertão, vamos fazer uma estratégia aqui, ó. Três anos tu voltar pro Criciúma. Daí eu... Porra. Não, a conta não tá fechando. Tô com 39, 40, 41, 42. Olha, em 2014 os caras não me trouxeram, porque eu tava voando na ponte. Tu imagina como é que vão me levar agora. Não, mas... Cara, assim, assim, vai jogando pra volta. Primeiro tu volta, depois tu vê o que acontece e tal. Daí fui, joguei aquele campeonato lá, meio várzea lá. Só não caímos porque um time desistiu lá, porque... Confusão. Aí depois parou tudo. Aí depois voltaram pra Série B. Daí a Série B deu certo, pá, 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 tô no Criciúma. Deu certo, ele... Robertão, adivinhando. E tu vê uma coisa, né? Tu começou no Próspero numa situação que o Próspero não tava ruim, não tava bom. Não. Tava ruim. Sim. Tivesse que carregar a bambona d'água pro pessoal poder tomar água, senão ia tomar água na bica. É. O Próspero foi, foi, foi. Subiu. Voltou. Alcançou o objetivo que queria, que era subir, ser campeão e tal. E permanecer, se manter. É. Na verdade, nem imaginava ser campeão. A ideia inicial era só subir. Só subir. Foram campeões. Tu chegou no Criciúma, porque o Criciúma não tava numa situação boa. Sim, tá. E quando vocês chegaram ali a... Tinha caído pra Série B? Tinha caído. Não, não. Não tinha mais esperança. Se voltasse a torcida, quando tu voltou pro Criciúma, se voltasse a torcida ia 100 pessoas. Não ia ninguém. É, tava feio mesmo. Foi, foi, foi. Claro, o mérito de todo o grupo. Recuperaram, tá todo mundo com esperança hoje. Predestinado. É. É verdade. É verdade, cara. É, a gurizada pegou junto, né, cara? Tu não quer dar uma visitada na minha empresa lá? Segunda? É igual o Padre. Agora, os caras levam o Padre pra ver se eu vou levar o mérito, cara. Cara, é. Tá louco, velho. Eu sei um pouquinho de futebol ainda, só um pouquinho. Aí eu vou no teu emprego, é capaz de eu falar aquilo lá, deixa eu ali. Ali eu sei como fazer, é lá, eu não sei. Isso que eu ia te perguntar, Roberto. A tua vida, a tua redabilidade sempre foi do futebol, sempre foi da bola. É, sempre. Sempre da bola. É, sempre profissional do futebol. Roberto, e na tua época de começar, não cresceu uma vaca, os caras não ganhavam dinheiro igual ganham hoje, né? Hoje em dia, muita coisa, né? Quando eu comecei, a gente fazia o contrato por um salário. O salário era 120. Hoje o agulizado já sai de 900. Mil, mil e pouco. Não, hoje é uma teta, né? Ô, cara. Os caras pediam, na época, ô, manda uma fita, tu, fita, né? Manda uma fita aí pra Holanda. Os caras querem ir lá na Holanda. Aí o empresário quer ver. Daí ia lá, gravava um jogo aí do Júnior. Às vezes o pai e a mãe iam lá, gravava com aquelas câmerazinhas. Na TechPix. É, gravava com aquelas câmerazinhas lá e tal. Tu pegava a fita e tu tinha que passar pro sistema. Ah, qual é o sistema lá na Holanda? Ah, pau N, NTSC, sei lá o que. Daí mandava. Chegava lá, porra, demorava 40 dias, né? Gastava o dinheiro que o cara não tinha, né? Eu não, era minha mãe, né? O pai e a mãe que bancavam, né? Ia lá. Daí dava 40 dias de demorar. Chegava a fita lá. Não, não rodou aqui. No vídeo cara sério. Bó. Aí voltava, levava pro cara. Pô, mas qual é o sistema aí? Daí o cara, não sei o que, não sei o que. Daí pagar, fazer de novo, deixar. Daí rodou. Ah, tá, pô, não sei o que. Aí foi. Aí era assim, cara. Hoje em dia tu pega, faz dois, três chutes aí, bota no YouTube e o mundo inteiro vê, cara. É, diferença. E na época da fita não dava de cortar, né? Não. Não, tá só o lance bom, né? É, fazia o lance. Hoje em dia os DVDs, pá, pega o negro dando a ponte, o negro parada, aí quando vai ver lá. Só a bolinha encaixada. Ah, o Cristinho uma vez contratou o Cadeirada que não foi contratado pelo DVD. Foi o atacante. Barbaridade. Que engano, né? É, hoje eu falo pra Gurizada, cara. Pô, trabalha um pouquinho, cara. Trabalha um pouquinho que já, meu Deus, hoje em dia tu é louco, cara. Que teta que tá isso aí, cara. Lógico. É, muito empresário é muita coisa também, né? Se o cara não tiver um empresário, tu não joga. Também já dá problema. Eu sei porque eu passei por isso. Eu saí da Ponte Preta, 105 partidas, devo ter jogado em seguida umas 80 e poucas. Capitão, subiu o time, titular e tal. Não consegui me empregar em lugar nenhum, cara. Olha só. Uma que os caras me queimaram, tal, mas, enfim. Mas, cara, eu perdi pra goleiro que, com todo respeito, cara. Tanto que o cara nem jogando hoje tá. Só que o empresário do cara era bom, né, cara. Aí eu tava lá na fila, ah, é sempre essa, pô, eu não suporto ouvir isso. Ah, o Roberto. Não, o Roberto é um bom nome. Mas nós temos outro na lista. Não, é um bom nome. Eu não aguentava, mas, pô, que bom nome. Eu sou bom nome porra nenhuma. Claro, claro. Nunca ia, cara. Chegava na hora, quando tava quase fechando, pau. E o jogador do empresário e tal, e o jogador... E tem mesmo isso aí? O futebol tem, cara. Tem um grupo de empresário que ele domina o futebol brasileiro, cara. E se tu não for dele, tu não joga. Tu pega o jogador dos caras, os caras rodam sempre no mesmo clube. Os caras caem pra cima, cara. Os caras estão num time, caem divisão. Eles caem num time e vão pra um Série A no outro. Os caras caem pra cima. Então, assim, eu falo, se eu tivesse trabalhado metade do que eu trabalhei e tivesse um empresário bom, eu tinha conseguido mais coisa na minha vida. E é assim, cara. Se não tiver, infelizmente... Ô, Baird, tem muito jogador de futebol que depois que para de jogar continua trabalhando com futebol em outras áreas, né? Sim. Muitos viram comentários de futebol, outros acabam sendo auxiliar técnico, treinadores, enfim. E se tu chegasse a pensar já sobre isso ou não? É, eu sempre quis ser preparador de goleiro, né? Então, eu me formei em Educação Física e faculdade, né? Então, eu sou formado pra quê? Pra quando eu parasse eu atuar na área. Só que foi passando o tempo e eu vi que treinador de goleiro não é pra mim, eu acho assim. É uma das coisas que eu acho que eu... Lógico, eu tenho que fazer o... Tem toda a experiência. Pegar um estágio, alguma coisa, tal, um negócio pra ver como é que é assim, mas... Hoje, se eu tivesse que tocar um time... Ô, Roberto, vai ser treinador de goleiro. Eu acho que eu conseguiria, assim, né? Lógico, na hora que o cara vai fazer outra função, O cara não sabe se vai dar certo. Mas até pelo que eu já vi, treinamento e tal... Pelo menos o que não fazer eu sei, né? Porque eu peguei uns treinadores de goleiro... Tive muito bons treinadores de goleiro. Tive mais treinadores bons do que ruins. Mas tive uns dois marvados aí que... Pelo ali não existe esse treinamento ali. Mas eu fiz, beleza. Pelo ali eu anotei. O que não fazer... O que não fazer... Tambalhota de costas, enfim. O que não fazer, é isso. É, eu fiz tudo isso aí. O que não fazer... Não, não. De costas não dava. Aí... Mas depois, cara... Eu... Eu fui começando a pensar, assim... E em 2017 teve um jogo lá no Santo André. O nosso supervisor lá, o Sr. Sérgio do Prado, Falou pra mim, Roberto. Eu falei um negócio lá, numa palestra, assim, Na hora da roda. Ele me chamou no final do jogo e falou assim, O que tu quer ser quando tu parar? Não, você é treinador de goleiro? Não. Pode esquecer. Nossa, o Sr. Sérgio do Prado, é o único que eu sei fazer? Goleiro a vida toda? Treinar goleiro? Não, não, não. Cara, tu vai ser diretor de futebol? Eu falei, não, é muita bronca pra minha cabeça. Não, tu vai ser, cara. Ele falou assim, ó. Tu fala as coisas que tem que ser falada. Tu não tem medo de falar. E aí a pessoa quiser... O que tu falou hoje aqui era o que tinha que ser falado. E ninguém falava. E tu falou. E eu nem titular era, era reserva. Então isso aí é perfil de diretor, cara. Tu esquece treinador de goleiro. Tu vai ser diretor e um dia tu vai lembrar de mim. E aí foi isso. 2017 e tal. Quatro, eu comecei e vim. Cara, esse negócio é um negócio que eu... Que eu vou gostar de fazer. Depois vai dar liga. É, eu acho que eu vou... É lógico, tem que fazer uns cursos, algumas coisas aí, tá? Pra ver como é que funciona, porque eu não tenho a mãe. Eu tenho uma noção do que isso seja. Claro. Mas não tenho a mãe. Eu sou rio, senti o que eu e tal. É aquela outra questão, né? O que não fazer, eu sei muita coisa. E na tua vida, se tu souber assim, ó, tiver uma lista do que não fazer, pra atrapalhar, que assim, ó, isso aqui eu não posso fazer pra não atrapalhar. Já é um caminho andar, né? Já é um... Olha, eu não sei o que eu tenho que fazer pra melhorar. Já vai ser diferente do mundo. Mas pra não atrapalhar, pô... Não, porque tem uns marvados aí, tem, tem, tem. Nossa, tem. Então assim, talvez dê certo, cara. E outra coisa. Eu sempre fui o frente da situação. Você sempre teve essa postura de liderança? Eu sempre tive. Desde sendo capitão, não sendo. Quando a coisa tá errada, eu vou e falo. E se tiver que cobrar, tu eu cobro. Cobrar, se tem que me cobrar, cobro. Às vezes o cara não me cobra, eu falo, porra, eu errei, vocês não me cobraram, cara? Vai bater um tiro de meta, erra. Falei, Roberto, boa, boa. Uma vez, que boa. Pô, bati um tiro de meta pra lateral, cara. Boa da onde? Tem que me cobrar, cara. Futebol é cobrança. Acerta aqui, tu é profissional. Então até... Eu sei cobrar e gosto de ser cobrado. Pra mim não tem problema. Então, cara, eu acho que se eu for um treinador de goleiro, por exemplo, eu ver alguma coisa errada, eu tô na cadeia hierárquica, lá o treinador de goleiro tá. Tem o diretor, o técnico, o preparador, depois vem o treinador de goleiro. Cara, eu vou ter que, tipo assim, tu é o técnico, eu vou ter que, porra... Tem que medir a palavra. O negócio ali, tá errado ali. O que é que tu acha? Eu acho, eu acho que tá errado. Eu não vou poder chegar atacando o problema. Então, eu vou ter que esperar muita coisa pra... Então, eu não sei se vai dar certo, cara. Mas, eu tenho aquele fascínio por, tipo assim, pô, pegar a gurizada da base, ver o goleiro, pô, trabalhar ele, pô, ver o guri jogando, pô, ensinar algum detalhezinho. Pô, o pé é assim, não sei. Isso aí é um negócio que me fascina, cara. É legal, é legal assim. E talvez eu queria ser, eu quero, enfim, ser treinador de goleiro por causa disso. Pra ver o cara, pô, o cara tá lá voando, pegando... Pô, e treinador de goleiro é importante. Tem parte daquilo ali mesmo. Não, sem o treinador de goleiro, o cara não joga, né? De repente, pode ser empresário de goleiro, né, Roberto? Não precisa ser o treinador, né? Teve um parceiro meu que falou, pô, Roberto, vira empresário aí. Que eu preciso aí de uma pessoa pra me ajudar e tal. Já me chamaram pra ser auxiliar técnico também. Não sei se é a minha também. Sei lá. Vamos ver, vamos ver. Mas eu tenho vontade de trabalhar com... Com futebol, é. Ah, eu vou ter que trabalhar, né? Não, eu abri um restaurante, não sei fritar um ovo, né? Vou falar aí. Uma vez eu escutei isso de um cara assim, Roberto, quando tu parava pra fazer o quê? Não sei. Mas vai ficar na bola, né? Provavelmente. É, porque eu fui, parei, quis, tinha dinheiro, fui abrir um restaurante. Nunca fritei um ovo na vida. O que aconteceu? Fali, quebrei, botei meu dinheiro fora. Já sei. Então é... Estou no caminho certo. O cara me falou faz tempo isso aí. E eu gravei. Se eu me especializar em outra área, eu vou. Mas é um princípio. É que assim, ó... O cara participar e se sacrificar é diferente, né? É. O Roberto é um cara que se sacrifica. No café da manhã tem leite, bacon e tem o leite, tem o bacon e tem o ovo. A galinha participou, né? Ela deu o ovo, a vaca deu o leite. Mas só o porco se sacrificou, que morreu e virou bacon, né? Então participar é diferente de se sacrificar. O Roberto foi um cara que sempre se sacrificou. O cara vim... Pô, o cara com o currículo que ele tinha, tem, né? Vim pro Próspera e os caras... Ah, precisa de alguém pra ir lá buscar água. Pô, se é outro cara, não vai, cara. Não vai, velho. Bota em alguém que tem que buscar água. Então vocês buscam. Eu quero beber água. Tem cara que é assim. E o Roberto... Não, não, eu vou onde é que é. Não, não dá nada, cara. Tipo assim, o ser humano tem que saber onde é que ele tá. Saber onde é que ele tá, cara. Se localizar, né? Pô, vou chegar ali. Daí eu começo a ver. Os caras com dificuldade. Aí o que eu vi? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí eu comecei a ver que os caras que falaram que iam ajudar, roeram as cordas. Daí eu vi que os caras ficaram na mão. Aí eu vou azucinar a cabeça dos caras. O que que tá faltando? Água? Tá uma beleza, então. Ah, aqui, ó. Não vou tomar água da torneira. O que tem é na torneira. Pô, mas a torneira é pra nós. Tá, então é. Então vamos lá. Conseguimos água e tal. Pegava, levava. Cara... Tu enchia a bambona e levava pro treino. Ah, e ali pegava ali. Fiz um esquema ali. Eu consegui um dinheiro com o parceiro nosso aí. Ele pagou água. Aí depois ainda sobrou um dinheiro. Ele deu uma adinheirada lá. Acho que deu 900 conto. O Edinho, pô. O Edinho. Deixa eu ajudo. Acho que deu 900 reais. Fez umas contas lá. Não sei que conta que ele fez. Vai de show. Dá pra comprar água pra que esse fume inteiro. O Edinho também gosta de treinar, hein? É, lembra que você gosta de treinar ali. É outro. Outra, na ventra, na ventra. Daí fez lá. Então ainda sobrou. Acho que eu gastei 400 reais, eu acho, de água. Pra pra comprar todo. E 500 contas. Olha, Edinho. Sobrou 500 aí, né? Pegar um cobrão, cesta básica lá. Porque o seu laço tá negado lá. Comprar um sexto e distribuímo e já era. É assim, cara. É por isso que eu falo. Tem que ver onde é que tu tá. Ah, vou levar a gente, tá? Claro, vou chegar. Hoje tu vê muito... Às vezes o cara vai jogar um amador, alguma coisa aí. Pega um negro que jogou em... Ah, ele já com... Perna, perna. Jogou aonde, não sei o quê. Então a gente tá do lado do cara, jogando no mesmo lugar. É. O saber e ver onde tá é muito importante. Falta de humildade. Sim, claro. Chegando a hora assim, tu tem que saber onde tá e ver quem tu é. Mas não usar aquilo ali pra rebaixar os outros. Ah, o Roberto tá ali. Tipo, chegava dentro de campo. Às vezes o árbitro escolhava achar um jogador meu, aí eu já botava o currículo na mesa. Não, não, não. Parei, parei. Tu tá esculachando o guri por quê? Não, não. Dá uma segurada aí. Ninguém te desrespeitou. Então assim, tem hora que tu tem que também dar o carteirato. Claro. Não é falda de humildade. Pô, o cara quer tá esculachando o jogador. Peraí, eu me criei em Série A de brasileiro. Aí tu quer esculachar o guri porque nós estamos na Série B do Catarinense? Não, então tu baixa tua bola. Tu apitou aonde? É assim também. Tem hora que tu tem que, quer dizer, dar com o pau na mesa, nego. Então calma aí. Igual contra o Figueirense. Pô, o cara veio querer peitar os guri. Pô, guri de 19 anos. Por que não peitou eu? Peitar eu? O jogador deles é o árbitro. Não, o jogador deles. Só tirar a mão do guri. Tirar a mão do menino. Não encosta no menino. Ué, por que não veio peitar em mim? Eu tô te xingando, tu não peitou, quer peitar o guri. Não, não é assim. Então tem hora que tu tem que usar o teu negócio pra... A teu favor, né? Mas não pra esculachar os outros, né, cara? Eu sempre pensei assim. Não pra botar ordem, né? Tem hora que tu tem que... Que é? Não é assim também. Ah, é só aí, cara. Não tem muita... É massa, cara. Futebol sem a vida é legal, né? E ela próxima, o cara fez aquela missão. Roberto, e tu jogou Flávio e Vasco. Tu jogou Botafogo e Vasco. Ah, eu joguei um jogo massa. Um monte de clássico. E toda a vida foi emocionante, assim, igual o Figueira. Ou aquele clássico ali em especial. Não, não. O Figueira, pra mim, sempre foi jogo bom, cara. Sempre gostei de jogar. Quando ia jogar Criciúma e Figueirense... Quando ia, não. Quando vai, né? Prósper e Figueirense também sendo aqui. Só ver. Preleção minha no jogo ali. Faca na caveira. Quando é Figueirense e Criciúma, pra mim, vale a honra. Ali vale a honra. Ali não precisa nem de bicho. Não precisa nem prêmio, nada. Não tem dinheiro ali. Pra mim, vale a honra. Figueirense ali, quando ele bate na frente. E eu sempre gostei, assim. Sempre respeitei muito a instituição, sabe? Quando o Figueirense tava passando um perrengue aí. Twitter, coisa. Ia lá e retweetava as coisas. O cara era a torcida fazendo pra... Eles fizeram uma campanha e tal. Retwittei, ajudei. Por quê? Porque é um clube que não pode fechar as portas. Porque é igual os caras falam, né, cara? Pô, se fechar as portas, eu não vou poder jogar contra os caras, né? É o que eu mais gosto de fazer. Então, eu tenho que ajudar os caras. Às vezes, tu tem que matar o teu adversário. Não, no futebol não. Às vezes, o teu rival, tu tem, às vezes, que ajudar ele a crescer também. Porque daí vocês vão crescer juntos, né, cara? Dar aquela rivalidade. Tipo lá em Campinas, Ponte e Guarani. Porra, quando o Guarani tava morto lá, não tinha o derby. Aí, depois, veio e voltou. É aquela confusão. Então, assim, às vezes, tu tem que ajudar o teu rival até. Né? Porque pra... E eu sempre gostei de jogar contra o Figueirense, cara. Mas respeito muito a instituição, assim. Respeito muito. Muito... Grandes jogos. Eu fiz, assim, grandes jogos. Desde a época de junho, né, cara? Nossa! A ver, nós fechamos o pau aqui. Eu tava falando pros gurinhos. Fechamos o pau aqui no Heriberto Wilson uma vez. Ó, que já nasceu daquilo ali. Os caras vieram aqui querendo tirar onda. Nós degladiamos aqui. A porradaria estancou. A loucura. Dentro de campo? Dentro de campo. O nosso presidente Anselmo vai vir no podcast aqui, né? E eu vou conversar com ele de canto aqui. Eu vou dizer pro Anselmo, renova como ano que vem, pelo menos, pra ele jogar Figueiredo Cristiú. É. É, mas ano que vem vai ser difícil, né, cara? Porque vai jogar como? É, é verdade. Quer dizer, se a gente subir... A Copa Santa Catarina, não? Não, é só a Copa Santa Catarina. Mandei a mapa final do ano. Eu já também não sei se eu tô na tira. É, até julho. É de 6 e 6, é? É de 6 e 6, é. Aí já estamos de ponto 1º de julho. É, já é mais complicado. É, cara. Mas é isso aí. Eu vou tocar, vou tocar o barco. Vamos ver depois das férias agora, né? Daqui a pouco o cara vai, o cara renova antes, ou acerta com o clube antes, as férias já é diferente, né? Daqui a pouco se o cara já não acerta, o cara já vai pras férias, já... Se bem que eu não quebro muito, né? Mas eu sempre tô treinando coisas. Mas se o cara já... O cara dá uma largadinha. Já dá uma largada aí, depois pra voltar é mais complicado, né? Ô, Roberto, nessa tua última chegada que tá no Criciúma hoje, tu veio pelas mãos do Paulo Baia, que vocês estavam juntos no Próspero. Foi ele que te convidou pra vir pro Criciúma agora, né? É ele que fez a força aí pra me trazer. E aí, agora, essa saída recente do Bayern pegou a torcida muito de surpresa, assim. Pegou também vocês surpresa no elenco de jogadores, vocês ficaram surpresos com a saída dele? É porque a gente ficou sabendo logo em seguida o jogo contra o Paysandu, né? Aí foi um jogo difícil ali, cara. O Paysandu se fechou lá atrás e... Foi difícil pra entrar, não. E daí... A gente ficou sabendo que o Bayern tinha saído e tal. O pessoal até meio que não aceitou e tal. Não queria que ele saísse. Sim, sim. A relação... Né? Pô, ele tinha um grupo na mão, assim, cara. Agulizar, todo mundo gostava dele. Aí o pessoal... Ah, mas tinha... Aí começa, né? Começa a palhaçada. É porque não sei o quê. Elenco rachado, não gostava do treinador. Pô, cara, se o cara visse o nosso... A gente fez o rachão no sábado, né? Nossa. O Bayern apitou, roubou pra caramba. Os caras zoaram ele. O ambiente... Se fosse pelo ambiente de sábado, eu metia cinco no país sábado. Sim, 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 sim. O ambiente ali, todo mundo rindo, todo mundo não sei o quê e tal. Tava legal. Legal pra caramba, cara. Nosso ambiente era muito bom. Aham. E aí saiu, né, cara? Daí... O que acontece? Cara, eu... Eu sou muito realista, assim. Até eu conversei com o presidente. Falei, presidente. Pô, o senhor traçou uma estratégia. O cara traça uma estratégia, né? O outro vai fazer um plano de voo, né? O porte sem automático. Ele faz o plano de voo. Cara, só que no meio dá um... Às vezes tu tem que mudar. Uma congruência, né? É, uma baladinha. É, tu tem que mudar a rota, cara. Então, assim... Ele é que manda. O presidente, cara, tá vendo? A diretoria, os caras estão ali. Eu sempre fui muito de... Comando, né? Por isso que quando eu vou pra um jogo, coisa, assim, pô, eu tenho que falar as coisas... Porque o comando é o comando. O meu treinador de goleiro, ele manda eu fazer o trabalho. Olha, cara, eu penso eu que o que ele faz é pra gente ir bem. Lógico. Então, eu faço o que? Eu acredito. Lógico. Pô, se os caras mudaram, pô, eles acharam que era melhor. Cara, eu vou dizer o quê? Os caras que são o comando, eu só tô ali pra... Ah, mas vai dar certo, não vai dar certo. Não sei. Vamos saber depois, né? É, o cara não tem a bola de cristal. Eu vou ter certeza que a torcida toda... Teve... Eu tiro pelo grupo de WhatsApp, né? Um concordando, outro não. E foi aquilo uma semanada. Um contra, um a favor. Um contra, um a favor. Bem equilibrado, sim. Mas o fato do Cristiúma estar numa ascendente agora e vencendo, e vocês fazendo a partida igual fizeram com a equipe com metade da base contra o Figueirense, isso tá criando um clima na cidade muito favorável, né? É, e o Tenkat também foi muito bem, né, cara? Ele chegou e... Ele valorizou muito o trabalho do Paulo. Sim. Vou ter que fazer o... Dar o de Diego? Vai lá, vai lá, vai lá. Ele vai abandonar. Ele valorizou muito o trabalho do Paulo, cara. Ele chegou e falou, ó, cara, pô, se esse cara o primeiro... Primeira fase inteira no G4 ali, não é fácil. Baita de uma campanha, o Paulo fez. Então, assim, eu já trabalhei com técnico. Quando ele chega, ah, tudo que tava pra trás tava errado. É daqui pra frente, mas daí ele já pega um negócio que tava certinho, ele só arruma um pouco e segue. E o Claudio foi, pô, né? Dá pra ver que o cara, né? Só nisso ele já meio que ganhou o grupo, assim. Por quê? Porque valorizou o trabalho. Chegou lindo, não chegou. Ah, porque você estava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco o Atlético fala, ó, peraí, esse maluco aí chegou agora aí. O que nós fizemos até agora não valeu? O jogador também, tem uns que são meio burrinhos, mas não é a maioria aqui. Sim, sim, sim. Tem uns caras que pensam também. Claro. Então ele chegou, valorizou, pô, a galera já abraçou e foi o que eu falei. Rapaz, ah, vamos abraçar e vamos tocar, ah, porque não vamos fazer o quê? Claro, claro. Ah, porque... O jogo segue. Porque saiu, cara, pô, todo mundo gostava, saiu, nós vamos agora. Não, nós temos uma missão pra cumprir, missão é... E ele foi muito feliz nisso aí, cara, então... Ele chegou na Humildes, rapaziada, se não chegaram aqui à toa, vamos fazer poucos ajustes, vamos pra frente, vamos... Sim, até porque não tinha como fazer, né? Pô, ele chegou na quarta-feira, quinta, pro jogo do Ituano, cara, não deu dois dias de treino. E ele foi muito bem nisso aí, cara. Daqui a pouco chega esculachando, já... E o futebol é assim, né? O futebol... Ah, eu não quero que bote o Roberto. Aí bota o Roberto, o Roberto fecha o gol, tá todo mundo já... Sim, cara, não tem... Torcedor é massa. Não, e o pessoal, eu tinha um cara ali na página do Criciú, um novinho assim, acho que tem 16 anos, ele tem uma página que fala sobre o Criciú, e ele dizendo ali, ah, foi errado, porque tiraram o bar, não sei o que, não sei o que. Daí, no outro dia, daí o Criciú ganhou. Ganhou o Ituano? Ele botou assim, ó, eu tô maluco, eu tô tencatizado, ele botou... O mesmo cara que tá xingando, cara. Eu tô tencatizado, a tropa do Tecate. Ah, mas é isso aí, cara, é... E a gente tem que entender isso aí, o atleta. O atleta tem que entender. Claro. Eu falei pros caras, vai voltar a torcida. Não adiante ir ali dentro, numa inhaca desgraçada e querer que os caras batem o palma. É. Vai ser xingado. Se der a vida, quer que ele batem a palma? se perder, acabou. Pô, vocês com dois a menos ali... Pô, a torcida saiu batendo palma. Pô, batendo a vida. Se o vinho mesmo saiu morto. Cara, se a gente fica um a menos ali, tava legal o jogo. Eu tava assim, eu tava na cadeira, na arquibancada. Até com um a menos tava legal, nós tínhamos de boa ali e tal. Agora, a hora que perder o segundo jogador, ficou feio, cara. Ficou feio. Ah, daí eu falei, pô, quanto tempo tem? Ah, 25. Eu disse, mil, eu vou ter que aguentar 20 minutos. Ficou feio, desarrumou, cara. Ah, não tem como. Então o empate ali foi, pô... Heróico, né? Tá louco. E outros caras, vocês com dois a menos, os caras enfiando a atacante, né? Pô, e tu tem que ver o nosso guerreiro no vestiário depois, cara. Os caras estavam mortos, mortos, mortos. Os que estavam em campo estavam funcionando. Nossa, os caras que acabaram o jogo estavam... Na guerra, né? Meu Deus do céu. Campo pesado, choveu pra caramba. Imagina, cara. Ali foi... Foi na raça, né? Foi, foi, foi. Ali foi alacriciúma. Cara, e eu em casa, assistindo pelo celular. É só a Carol que acha o site pra mim, pra assistir. Só a Carol que acha. Ela acha o site ali e eu assistindo em casa, cara. Assim, ó. Quando deu a primeira expulsão, eu já digo assim... Bem no comecinho. Eu digo assim, ó. Oito minutos, cara. Eu pensei, eu pensei, por que que eu assisto? Eu digo, por que que eu assisto? Aí tá beleza. Aí ficou naquela... Foi, não foi, foi, não foi. Ah, podia ter dado só o amarelo e não podia. Daqui a pouco tal, foi, o jogo rolou, cara. Quando expulsou o segundo, eu digo assim, ó. Não, aí ficou feio, cara. Eu digo, não, agora eu vou dar o ataque. E como é que tu parou de assistir daí? Cara, e aí ficou... Empate heróico, empate heróico. E quase fizemos um gol com dois a menos. Quase fizemos um gol. A chance mais clara foi nossa. Foi, um lancezinho no final ali. Pá, faz aquele golzinho. É, nossa, acaba. Aí eu falei pros caras, fizer um gol agora aqui, eu vou lá com a roupa, eu tava apaisando, né? Eu vou com a roupa, eu dou um peixinho naquela lama lá, eu acabo com a minha roupa. Hoje, aí eu quebramos tudo. Ô, Roberto, tu além de até profissional, tem um baita de um torcedor do Criciúma apaixonado, né? Ah, me criei, né, cara? É, né? É, não tem como, né? Cara, eu nunca me esqueço, em 97, quando o Criciúma caiu, eu tava atrás do gol do Flávio, o Criciúma é Atlético Paranaense aqui. O goleiro que era o Ricardo Pinto, eu acho, era o titular do Atlético, ele não ia jogar, tava pegando pra caramba. Vai jogar o reserva, nossa, pô, vai jogar o reserva, coisa linda, né? O cara fechou. Ele pegou um chute do Adil, o meia nosso, eu tava atrás do gol assim, cara, o Adil deu uma chapada, eu levantei, ô, não tinha como, cara. Ele foi no canto assim, a gente fala, colocou a cabeça embaixo do braço, espalmou, quando ele espalmou, eu já levantei, saí chorando. Nada. Caiu. Nossa. E aí, imagina, aí eu nunca me esqueço, o Júlio César da Fátima ali, ele tava do lado assim, chorando também, ele olhou, ó, vocês são o futuro do Criciúma, vocês vão ter que levantar esse time aí. Olhou pra nós, tava tudo assistindo atrás, assim, que eu tinha trabalhado de bilheteiro, eu acho que eu tinha trabalhado na bilheteria, e depois eu fui assistir o jogo. O segundo tempo ali. Daí ele falou isso aí, eu nunca me esqueço, cara. E aí a gente foi, foi. E conseguiram chegar. E depois nós, aí depois eu fazia parte daquele grupo de 2002, eu fui embora e tal, mas a gente colocou na primeira divisão de volta. Roberto, infelizmente, o ser humano, o ser humano é limitado pelo tempo. Eu não aguento isso aí, cara. Puta, cara. E o nosso tempo, infelizmente, acabou, Te agradecer por ter compartilhado a tua história, a tua relação. Nós vamos ter que marcar a parte 2 do Robertão, né? Quero saber do Roberto Pai, como é que é, do Roberto Pai. Eu já vi que ele vai até assistir a Filha no Coral, então é bom. Nós queremos, nós temos que armar com os guris do Best Kicker para nós fazer o desafio e botar o Roberto junto lá. Aí vai ser top. Pô, tem uns amigos nossos que tem um canal bem bacana no YouTube aí. Vamos, Dois goleiros e um chutador. Ó. Canal bem legal, cara, eles tem até, eu acho que é dessa mesma luva do Gustavo ali. Um, não sei o que é, um, é, eu não sei. Não, acho que é N1, N1, não? É, acho que é. Eles tem uma parceria até com uma luva do canal dos caras bem bacanas, eles fazem desafios, eles querem fazer com a gente, mas eu sou bom de pé de ferro e o carrinho ainda, eu vou deixar só de diga, eu vou fazer. Aí nós vamos convidar o Roberto para fazer o desafio. Não, vamos para essa missão aí, vamos. Bora, Bora, Bora. Roberto, obrigado. É isso, Chica 1. É isso aí. Obrigado mesmo, cara, o papo foi legal. Bacana, bacana. Se quiser fazer a parte 2 aí, nós estamos online. Estamos on. Portas e automáticas. portas e automáticas. Decolagem autorizada. Valeu, rapaziada, lembrando que você que ainda não baixou o aplicativo do Giasse, né, Chicão? Chicão, não, eu baixei, rapaz, eu só chego lá no caixa, antes do Boa Tarde, eu digo o meu CPF já. É, é isso aí, baixe o aplicativo do Giasse, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vou mandar para todo mundo. Valeu, rapaziada, um abraço, até semana que vem. Falou.